Casam foi multada pelo vazamento de esgoto no rio que desemboca na Praia dos Inglês. Lembra a denúncia que foi feita aqui? O Alexandre Mendonça acompanhou bem de perto essa situação também. Conta mais, Xande. Pois é, Polito, a gente acompanhou sim já desde o início dessa semana. Vários moradores ali do bairro Ingleses, no norte da ilha, estavam insatisfeitos, claro, e fizeram até uma reclamação, uma denúncia para a Prefeitura, dizendo que o esgoto estava sendo jogado, desembocando direto no rio, ali dos ingleses, e que, claro, ia direto para o mar, causando danos para o meio ambiente, principalmente para a saúde também dos moradores. E aí, claro, a Prefeitura mandou órgãos de fiscalização no local e aí, claro, constataram três falhas. A primeira delas, constataram uma falha numa unidade de bombeamento da Casam, bombeamento do esgoto. A segunda falha foi no sistema de gradeamento, quer dizer, aquelas grades que ficam ali dentro do sistema para não deixar que os resíduos sólidos entrem na rede de esgoto. E a terceira falha, bastante grave também, porque os órgãos de fiscalização disseram que não existia ou então não estava operando um sistema de bombeamento reserva. Se um deixou de funcionar, o outro tinha que funcionar. Por isso que a Prefeitura disse, afirmou, que a Casam não cumpriu com as cláusulas contratuais e, por isso mesmo, aplicou uma multa pesada de R$ 900 mil por dano ao meio ambiente e ainda levou também uma advertência contratual. Essa advertência até já está sendo encaminhada pelo município para a Agência Reguladora de Serviços Públicos aqui de Santa Catarina, que é a Aresc, justamente para ela analisar esse caso e tomar as providências necessárias para que haja a prestação de serviço, para que cobre essa prestação de serviço por parte da Casam. Agora, da parte da Casam, nós ouvimos hoje de manhã até a presidente da entidade, que é a Roberta dos Anjos, e ela nos explicou o porquê que isso aconteceu, o porquê que houve um problema andando causado lá nessa unidade de bombeamento. E ela falou, claro, que as pessoas mesmo, os usuários, estavam colocando na rede de esgoto peças materiais que não eram adequados. Olha só o que ela disse. Foram algumas roupas que entraram no sistema da Casam, não sei se foi uma pessoa que jogou, se lançou, se veio pela rede, a gente não tem como saber, mas entrou no sistema, e aí pegou o bombeamento ali da Casam. A gente tem todo o sistema supervisório, a gente consegue observar o sistema hoje por computador, a gente supervisiona. Viu ali de fato que a bomba parou, de imediato a Casam já mandou uma equipe eletromecânica para ver o que estava acontecendo, e então foi observado que tinha realmente pedaços de tecido preso na nossa bomba, a gente já limpou, já fez toda a remediação da área, já limpou ali o local e consertou a bomba. Então no mesmo dia, na mesma tarde, já foi consertado. Agora tem uma outra situação, Polito, que é bom a gente dizer também, a presidente da Casam, a Roberta, também nos informou que já está em fase final aquela estação de tratamento do bairro Ingleses, que vai desafogar um pouco ali a estação de tratamento da Casam do bairro de Canas Vieiras, porque acabava sendo sobrecarregado, né? Por isso que no bairro Ingleses ali acabou tendo esse vazamento também, por causa também dessas roupas que acabaram obstruindo o sistema de bombeamento de esgoto. Então já neste ano, esse primeiro semestre, deve ser concluída a obra do tratamento de esgoto ali dos ingleses, que vai desafogar um pouco, e aí talvez a gente não tenha mais esse problema de vazamento de esgoto ali no bairro Ingleses. Tá certo, Polito? Voltamos contigo aí no estúdio.